Deixa eu ver, eu acho que eu falei tudo, velho. Falou? Mas faltou um... Seja bem-vindo ao Goblin Universitário. Esse site aqui vai ser top. As aulas de cálculo 1, elas são gratuitas. Você pode acessar e elas estão aí pra te ajudar, cara. Pra fazer... Pra melhorar o desempenho da universidade. E é por isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra tentar melhorar tudo isso que tá rolando na universidade. Dessa onda de reprovação. Essa onda de desistência nos cursos. E, assim, em geral é muito comum as pessoas terem muita dificuldade. Porque não trabalham bem o cálculo 1, que é a base dos outros cálculos. O cálculo 2, o cálculo 3. Então, assim, seguindo essa ideia de resolver todas as listas e entender a base das listas. Entender o conceito por trás de cada questão. Porque cada questão foi construída com uma lógica e um pensamento. A gente pode melhorar os cursos. Pode melhorar os cursos de engenharia, de física, de química, de matemática. E a meta principal do Goblin Universitário é justamente essa. A gente melhorar o ensino superior retirando as dúvidas dos alunos. Porque cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3, em geral, tem cerca de mil alunos cada um. E se, por exemplo, 10% desses mil alunos tiverem dúvida, o departamento ainda não tem suporte pra conseguir sanar todas essas dúvidas. Então, a gente necessita de melhores ferramentas, ferramentas que sejam mais práticas. Práticas pra quem estuda, práticas pra as pessoas que estudam em casa, que estudam longe. Pessoas que, às vezes, estudam de madrugada. Essas pessoas, elas necessitam de um apoio. E, às vezes, na universidade a gente não encontra esse tipo de apoio e tem que recorrer aos amigos e nem sempre eles conseguem resolver toda a lista. Então, a gente surge com essa proposta de tentar resolver todas as questões da lista pra tentar melhorar o nosso curso de cálculo 1. E, sendo assim, melhorar a universidade. Porque cálculo é uma das disciplinas mais importantes pra todos os cursos. Inclusive os de engenharia. Que os cursos de engenharia, em geral, sempre necessitam de cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. E, em geral, essas três disciplinas são um pesadelo pra universidade, em geral. O Goblin, ele traz essa novidade de tentar fazer as coisas serem resolvidas mais rápido. Sanar sua dúvida mais rápido. Transformar sua dúvida ou sanar sua dúvida de uma maneira muito mais rápida, mais espontânea. E mais simples também, né? Se você reparar, os nossos cursos são todos feitos. A caneta e papel com grande simplicidade e o microfone. E são coisas simples. São recursos simples, de uma maneira simples, entregues pra você de uma forma gratuita. Com o intuito de melhorar a universidade. Curta e compartilhe. Curta e compartilhe. Goblin, the time. Voltando. do Transcrição e Legendas por Quintena Coelho